E hoje estamos aqui e vamos descer a escala de pneus. Aqui é meio difícil porque tem as elevações do pneu na ponta e acaba travando a roda da frente da bike e fica mais fácil de virar e tem também essa curva aqui que é bem fechada pra já alinhar a bike e acertar os degraus que é bem pequeno de acertar. Então bora pegar a bike e fazer esse caminho. Ah, que medo! Ok, então bora devagarinho tentar descer. Ah, caralho! Oh, meu Deus! Difícil de acertar a linha. Nossa, tem os degraus mais altos. Bate demais! Oi! Ah, caí. Oi, tudo bem? Ok, essa não deu certo. Então bora subir e tentar de novo. Pelo menos a pior parte que eu já passei que foi a curva. Aqui tem os degraus que é mais altos do outro. Fica difícil encaixar certinho. Ok, então bora. Segundo a tentativa. Agora já deu pra ver que precisa de mais controle. Ah, jura! Ah, jura! Tá no sair do lugar. Então bora. A bike vai escorregando a traseira muito difícil de controlar. Ah, não! Ah, de novo saí. Ah! Mais uma tentativa. Bora lá! Cair subindo. Ok, mais uma tentativa. Essa é a terceira. Cada tentativa eu tô indo mais um pouco. Agora é a hora que vai até o final. Bora lá de novo. Agora começa o degrau alto. Nossa, mas tem muita bike. Vamos lá. Ok, então desafio concluído. Bora subir aí e ir para outro rolê. Caraca, foi top. E aí, agora Karen que eu completei o que você tem a dizer? Ah, agora é minha vez, né gente? Vai lá, agora a Karen vai descer de xc aqui. Vou descer a perna. Yeah, yeah, Hardcore. Yeah. Os Karen foram para o Brasil, man. Go, 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 go. E aí, estou de volta. E no último vídeo que eu fiz respondendo perguntas, acabou faltando umas porque a câmera, a bateria dessa câmera aí que está filmando acabou. Desgraçado. E agora eu vou terminar de responder, né? Porque eu vou cumprir a minha palavra. Eu sou um homem que cumpre a palavra. E eu vou até colocar o meu óculos aqui de responder perguntas. Chavoso, tá ligado? Para quem não sabe, eu sou amigo do Everson Zoé. E ele que vai ler os comentários aqui também, mano. As deus. Aí, ô, Carlos Henrique aí, mano. Eu leio uns comentários, mano. Esse cara aí é Hardcore mesmo, mano. Biel VRZ. Em que pista começou no Downhill? Eu tenho um vídeo, evolução no Downhill, evolução nas duas rodas, não lembro agora. Carlos Henrique Racing. E vai estar aqui do lado. E aí eu mostro todas as pistas que eu comecei do começo, que eu andava de aro 20 e até agora. Brian5130K. Você já teve uma Viking X Tuff 25? Vou comprar uma dessas. Salve aí, Brian. Eu nunca tive a Tuff, eu só tive a Warrior. Então, boa aquisição para você aí, mano. Que vai ser top. E é nóis. Salve. Janaína Capingote. Sino de Elite disfarçado. Uê, uê, uê. J. Olha o nome desse cara, meu irmão. O que não é recomendável fazer no MTB. Não é muito recomendável você fazer com o bike. Normalmente você faz com cavalo, você faz com carro, assim, ou com uma moto. Mas fora isso, tá valendo tudo. Pedro da Rígida. Nossa ideia, Alec. O nome do cara é Pedro da Rígida. Salve. Downhill ou DHU. Salve aí, Pedro da Rígida. Os dois, mano. Eu gosto de fazer os dois. Só que o Dom Rio Urbano acaba estragando mais a bike. Então eu faço menos. Então eu evito bastante o Dom Rio Urbano. Porém, tanto o Urbano como as trilhas, eu gosto de fazer os dois. Bruno Hashtag 111. Depois da 4F, qual será a próxima? Full? Eu não tenho... Não posso dizer ainda porque eu não tenho a grana, mas eu tô querendo muito comprar um Specialized Status que eu gosto muito daquele quadro. Donde tu eres? E eu sou da Argentina. As ideias, Alec. Hello, meu irmão. O que você faz, Danito? Tu faz Dom Rio, meu irmão? Eu também. P***, o cara entra no canal de Dom Rio, meu irmão. E pergunta isso. As ideias. O cara é louco mesmo. Dom Rio, mano. Você fuma, velho. Nossa, mano. O cara fuma Dom Rio, mano. O cara tem problema mental, velho. Gostou da entrada, mãe? Sim, mas errou. Por que eu errei? Você errou. Errei o quê? Será que eu ia acabar? Ah, você quer que ele... Ok, vamos embora, que a bike tá sozinha lá em cima.